Angu, Angu, fala filha, Angu, olha, essas vacinas nas minhas perninhas, olha, pera filha, pera, olha a vacina dela filha, olha a vacina dela, olha, olha a vacina dela, olha, olha a vacina, Não, filha. Tira a mão. Deixa a mão. Não, filha. Para, Iva. Para, para. Essa irmã que fica cheirando a minha cara. Eu vou comer a cara dela. Dá um sorriso. Não, Iva. Iva, não. Tadinha da bichinha, filha. É não, Fê, Iva. Chega, né, filha? Chega, que ela está te apertando muito. Como é que ela sobrevive? Eu vou comer. Chega, Iva.